Com o Leite, a gente sabe que teve uma semana inteira, aquela ansiedade, vitória, jogo de bastante movimentação, clássico, a torcida compareceu, mas infelizmente a vitória não veio, não foi dessa vez não. Exatamente, a história do jogo foi essa, primeiramente um jogo muito equilibrado, um empate, mas onde as duas equipes estiveram perto do céu e do inferno ao mesmo tempo, eu acho que tem que se destacar hoje no jogo a participação dos dois goleiros, na nossa parte o Basílio teve uma equação em alguns momentos nos salvou, do outro lado também no Figueirense o goleiro fez boas defesas, a gente vem na construção da nossa equipe dentro de uma competição, agora no quinto jogo em busca de uma vitória e a gente não conseguiu mais uma partida, na quinta oportunidade a gente não conseguiu. E logicamente que o nosso torcedor vai para casa chateado, nós vamos para casa também frustrados pelo trabalho que foi feito durante a semana, não está faltando entrega dos atletas, não está faltando entrega da comissão técnica, apoio da nossa diretoria para que a gente possa entrar dentro do campo, e vencer os adversários, e a gente não teve essa competência ainda para isso. O jogo de hoje também é um confronto, embora seja o clássico, também é um confronto de uma equipe do Figueirense que já vem construída durante a temporada, jogou o campeonato estadual, se manteve, disputou uma série C, a gente teve um grau de dificuldade enorme, mas tivemos os nossos momentos no jogo, que a gente poderia ter ganhado a partida, e a gente não teve essa competência. Nos resta agora, o jogo que ele tinha uma importância enorme em termos de números, porque são as duas equipes que estavam ali em quarto colocado, permanecem em quarto colocado em termos de pontos, mas o Figueirense no critério é na nossa frente, e a joga, a gente parte para os dois jogos, procurando uma vitória, não só para ter a primeira vitória, e para somar três pontos, para que a gente possa sonhar com a classificação na próxima fase da competição. Por quatro rodadas e meia, ficou muito claro que a paciência do torcedor que vocês pediram, a diretoria pediu lá no começo da competição, ela foi executada dentro de um limite aceitável. E hoje, em dois momentos, ficou muito claro que essa paciência terminou, ela teve uma data de validade que ele esperou hoje. No final do jogo, ficou muito claro, inclusive, para a diretoria, pedindo por reforços. E na sua substituição da saída do Gabriel Chagas, e a resposta que eu queria que você destacasse, por que esse jogador mais meio, segundo volante, talvez, improvisado na meia esquerda aberto, e não um jogador da posição como o Rosano voltou para o segundo tema, com o João e com o Ender? Bom, primeiramente, em relação à paciência do torcedor, do nosso torcedor, eu como treinador, eu tenho que aceitar tudo que vem deles, porque não está faltando apoio, a torcida tem vindo ao estádio, então, eu só sei que essas cobranças no final do jogo, elas só mudam no momento que a gente tiver a vitória. E a gente não conseguiu isso hoje, então, nesse quinto jogo, ela se manifestou, eu acho que é uma manifestação válida, uma manifestação de cobrança, onde tem que fazer todo mundo do clube se mexer, eu como treinador se mexer, ter que arrumar soluções técnicas e táticas com a minha equipe, os atletas também se mexerem dentro de campo, isso é normal no futebol. Então, a gente parte. A questão do posicionamento do Chagas hoje, a gente trabalhou durante a semana, a gente teve um problema com o Júlio no último jogo, eu tentei manter o mesmo posicionamento com o meia aberto do lado esquerdo, é um jogador que ele fez essa função, e no segundo tempo, eu vim com a força máxima ofensiva que a gente tem, disposição dentro de campo. Comecei com três atacantes no segundo tempo, em alguns momentos deu certo, o Kennedy veio jogar pelo centro do campo, três atacantes de ofício na frente, e a gente foi até o momento que a gente precisou de tirar um jogador do ataque, nós optamos por, ali poderia ser o Bruninho ou o Kennedy, a gente fez a substituição para recompor o setor do meio de campo, colocando o João centralizado. Então, são as opções, nós tivemos jogadores no departamento médico, entre esses jogadores o Lucão, que é um atacante, entre esses jogadores o Júlio, que joga nesse lado esquerdo do campo. Então, o jogo é feito de momentos, avalia, mesmo com, a gente pode falar sobre alguns erros técnicos que fossem cometidos, mas foi, no primeiro tempo, uma equipe bem postada dentro de campo, onde a gente criou oportunidade, mas logicamente, que a gente sabe que a equipe pode jogar mais, e a gente tem que exigir isso mais à nossa equipe, e nós também estamos com muito. Bom, Rony, num jogo onde o Júlio precisava da vitória, precisava fazer gols, a gente já falou no jogo passado, o setor ofensivo que o Júlio, que às vezes tem produzido, mas não tem convertido em gols, tanto é que nenhum atacante tem gols ainda. O que você fala sobre a opção do Porto, de não ter iniciado com o Porto, já que era um centroavante de ofício? O Bruninho joga ali também, então eu não inventei a posição do Bruninho, o Bruninho já jogou nessa posição, inclusive ele treinou conosco nessa posição. Então eu vou ter um novo em campo, eu quero rodar, como você falou anteriormente, a nossa equipe não estava criando jogadas de gol, e hoje criou muitas jogadas. Hoje, a parte ofensiva nossa, em termos de criação, de chegar no gol adversário, a gente teve alguns momentos interessantes. Logo no início, uma jogada com o Kennedy de cabeça, infiltrando a área, agora na rota final ali com o Entro, com o Breno chegando no ataque, com o próprio João Felipe que entrou. Então foi um jogo diferente dos outros jogos nossos. Hoje a gente poderia ter decidido o jogo a nosso favor com esse gol dos atacantes. Mas em alguns momentos, teve do outro lado um goleiro que teve um desempenho muito bom na tarde de hoje. Ainda falando desse desempenho ofensivo das duas equidades, mas especialmente agora concentrando no que a gente costuma pôr, que é o João Ibir e a Kiney, a gente está falando dessa questão do torcedor, da impaciência. Óbvio que todo mundo aqui sabe, a imprensa que cobre as limitações, sobretudo financeiras, da equipe do João Ibir. Ninguém vai fazer um futebol vistoso, mega ofensivo, com uma folha de R$ 65 mil. Ainda assim, cabe o papel do treinador de tirar algo de diferente. Como fazer isso, faltando só duas rodadas, já que a diretoria já deixou claro que o elenco é esse, não vai chegar a uma compra e um caminhão com 4 ou 5 jogadores diferenciados para esse ano, que o dinheiro vai vir só no ano que vem, ainda de maneira limitada no Caternense, RT. Como apresentar um bom futebol, com mais chances claras, com criação ainda na Copa Santa Catarina? Para a Câmara trabalhar, eu não vou transferir responsabilidade nunca. Então, como eu falei anteriormente lá na primeira questão, a diretoria está dando todo o apoio para desenvolver o trabalho. Eu tenho uma equipe que ela foi formada, é muito difícil eu sentar aqui e querer justificar cinco empates. Mas eu tenho que falar, eu sei que o torcedor está impaciente, eu sei que a crônica esportiva está impaciente, nós estamos falando de uma equipe que foi montada há dois meses. E dentro desses dois meses, a gente tem que botar essa visão, uma jornada maior que o clube colocou. Então, a competição, a gente, embora a gente tenha entrado com esse sonho de ser campeão e a gente não desistiu dele ainda, nós temos dois jogos para ser realizados. Nós temos vários exemplos no futebol de equipe que começa uma competição mal. E a equipe, ela se encontra e depois ela se classifica. Nós temos agora, por exemplo, na Série C, a subida do Remo, que classificou entre os oito no último momento, classificou no último colocado e já conseguiu um acesso para a Série B. Então, estou citando um que agora é um fato recente. O que a gente não pode, nesse momento agora, é desistir do trabalho. Nós temos duas semanas para trabalhar, procurar primeiramente colocar a nossa equipe entre os quatro. e, paralelamente a isso, nós já estamos conversando com a diretoria como vai ficar o nosso grupo para a próxima competição para o campeonato estadual. Então, todos nós que estamos no trabalho, eu como treinador, a minha comissão técnicos de jogadores, nós estamos dentro de uma competição que a gente tem que ser cobrado e essa cobrança é uma cobrança que tem que nos levar para a próxima competição para o campeonato estadual. e a gente tem que estar com competência para estar aqui no clube na próxima competição. E todos nós estamos trabalhando para isso, inclusive eu como treinador. Todas as questões, primeiramente, você, o que dá para dizer para o torcedor, como você já acabou de colocar, dá para chegar ainda. São dois jogos difíceis, né? Um, a Chapecoense, que joga ainda nessa rodada, depois o Silvio Luz, que já está classificado, inclusive, para a próxima fase da Copa Santa Catarina, que dá para colocar para o torcedor. E voltando, né, a gente percebe que o Jair Vida hoje não tem, às vezes, a opção para você mexer, colocar um meia para dar mais qualidade no jogo, falta, às vezes, um meia de criação, né? E não vem para a Copa Santa Catarina. Então, você tem que procurar criar dentro desse grupo que tem. Eu tenho passado para nós, torcedor, o seguinte, assim como eu falei com os jogadores agora, a gente, quem está no trabalho, a gente não pode perder esperança numa classificação. Eu não vou chegar aqui e ficar vendendo sonhos com o nosso torcedor. Eu acho que ele pode estar esperançoso. No próximo rodada, aqui, a gente vai enfrentar a Chapecoense. Nós vamos trabalhar duro durante a semana. A gente não depende só da gente mais na competição para classificar. Não adianta a gente apenas ganhar os dois próximos jogos nossos. A gente passa agora a depender do tropeço, principalmente do Figueirense. Essa é a realidade. E dentro dessa realidade, nós vamos trabalhar. E tanto nós, como os atletas, a gente tem que chamar essa responsabilidade passo a passo. Então, nós temos dois jogos aí para definir uma classificação para a próxima fase, ou dois jogos aí que nos eliminam dessa competição, onde faz a gente antecipar o nosso projeto de preparação do campeonato estadual. O que não é o que a gente quer, em termos de elenco. A gente quer continuar na competição, mas a gente tem uma realidade aí que está exposta. E dentro dessa exposição, a gente depende. O jogo contra a Chapecoense passa a ser um jogo determinante para a gente conseguir uma classificação para a próxima fase. A última, né? Eu quero fechar aqui, olhando para essas soluções caseiras, né? Para quando a gente olha para o banco de reserva do Junipi, ele tenta encontrar alguém que seja melhor, mais capacitado, que possa fazer algo diferente do que os titulares já estão fazendo. São realmente poucas as pessoas, né? As opções que você tem na mão hoje, e isso tem que exibir o treinador. Mas tem uma que me chama a atenção. Você vai lembrar de um lance na quinta-feira, eu vim acompanhar o treino aqui, finalzinho de jogo, você tirou o Jair Fernandes para descansar, o Daniel Matiala entrou, roubou uma bola do Kennedy, saiu o cara a cara, cruzou, forçou um gol contra. Eu vou citar esse exemplo, desse lance em específico, mas você vai entender onde eu vou chegar. É um jogador que é prata da casa, que é um ativo do clube importante, né? Você já deu tempo, por exemplo, no Porto, dois jogos populares, e o Danilo ainda não começou o jogo, né? Você tem a confiança no Hernandes, não sei qual que é o grau da dificuldade do problema do Hernandes hoje com essa lesão que ele saiu, mas talvez não esteja em casa, justamente no Danilo, essa solução, se as coisas não estão funcionando pelo meio, quem sabe que é um jogador mais ofensivo mesmo, o cara é que tem esse peso diferente do Hernandes. Não entendi, é na ele do meio ou de lateral? Não, de lateral mesmo. Primeiramente, eu acho que o Hernandes tem sido um dos melhores jogadores nossos, tem jogado bem. E é bom você falar aí sobre a questão de prata da casa. Nós já lançamos o Kennedy, né? Depois de cinco jogos, já parece que o Kennedy é um jogador veterano, ninguém fala nisso. Hoje nós lançamos o Eric, colocamos o Harrison mais uma vez para jogar, o próprio Danilo para jogar, então o trabalho da base está sendo utilizado. Agora, eu não posso escalar um jogador só por causa da questão dele ser da base ou não. Então, eu acho que hoje, na lateral esquerda, a gente passou uma sequência de quatro jogos do Hernandes jogar e ser substituído e entrar o Danilo. Alguns jogos entrou bem, outros jogos, como o último jogo, cometeu alguns erros técnicos. É um jogador que está em formação, então é uma opção, como tem sido os jogos. Ele tem entrado nos jogos, então é um jogador da base que não está nos atendendo tecnicamente, e que tem força física e que pode, não existe nenhum critério que você tem que colocar para jogar jogador que foi contratado, jogador que estava emprestado no autor, que é da base. A gente faz o trabalho durante a semana, por exemplo, essa semana a gente fez mudanças na equipe em função de treinamentos que a gente fez, nós começamos a semana treinando a equipe com uma formação, chegamos no penúltimo treinamento e no último, a gente mudou essa formação muito em função do desempenho em treino. Os nossos treinos estão sendo abertos. É, exatamente. Então teve algumas mudanças que a gente começou e a gente teve essa mudança. Agora, o certo em relação ao Danilo é que ele tem entrado, tem entrado bem, a função dele tem feito a lateral esquerda, como hoje os jogadores que entraram fizeram a função deles também. Mas eu não queria resumir o jogo de hoje a uma falta de vitória por causa de um problema na nossa lateral esquerda que não foi. Obrigado.